Gente, vocês viram o meu filho? Ele sumiu! Eu fui levar ele na montanha e ele acabou se perdendo! Eu espero que ele não caia da montanha! Por que que eu estou bombado desse jeito? Alguém parece que me deu o Mr. Músculo, não é mesmo? Bem, acabei de começar, a primeira montanha que eu tenho que descer, cara, é bem aqui... É o quê? Meu filho, se você estiver me escutando, por favor, não se machuque, caia dentro da água! A minha mãe falou que eu tenho que cair na água, então mãe, tá, velho, vamos tentar! Ah, consegui! Ah, não quebrei nenhum osso! Muito bem, meu filho, muito bem! Agora vem embora, eu tô indo te buscar! Eu tô indo aí te buscar, meu filho, com o meu carrão, rapaz! Eu tô chegando, fica aí, caramba! Fica aí! Mas dessa vez, mãe, vou ter que ser malcriado e vou acabar com a sua... Não vou acabar com a garraça da minha mãe, não, cara, tá louco? Ai, 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 meus ossos! Ai, meus ossos, ai! Ih, rapaz, quebrei uns ossinhos aqui, hein? Quebrei 16 ossos, é, mas por enquanto tá tranquilo. Meu filho, acabou de começar a chover aqui, eu vou demorar um pouco aí, já tô levando a ambulância que você quebrou os ossos, não! Calma, meu filho, vai dar tudo certo, eu tô indo aí te buscar. Vamos clicar aqui em mudar de mapa e vamos alterar a velocidade disso aqui. Ela disse, eu nunca vou poder jogar esse daqui de 150 milhões, ela disse pra mim. Ué, mas eu tenho que te informar, cara, que isso não vai ficar assim não, tá? Tá, peraí, ó, tem uma coisa aqui que tá falando, que é sem dono. Chapéu de helicóptero? Não, não, balão de hélio. Vamos testar pra ver se esse balão de hélio que é top? Ó, 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 ó... Ai... Ai, doido, que isso? Ufa, será que eu tô bem? Acabei de quebrar o meu quadril, o meu ombro direito e o meu braço direito, ai... E agora ela falou que eu não posso passar pro próximo nível, mas eu vou passar sim. Ai, meu Deus, vamos lá, tá mais alto. Ai, cara, mano, não, eu não queria ter feito isso, não. Ai, 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 deixa eu usar meu balão aqui, será que eu consigo escapar da morte? Cara, eu vou tentar escapar, eu vou tentar escapar da morte e cair na água. Cair na água! Iê! Ufa! Oxe, mas eu quebrei 5 ossos, mas tá intacto. Assim recomendado. Ah, tá, aqui, ó, aumenta o limite de ossos quebrados, 206 para infinito, e permite que você quebre membros além de 100%. Melhora drasticamente as pausas por corrida. Vamos ver, lê, vamos comprar pra ver. Tem como eu comprar dinheiro infinito? Doido, você tá vendo isso aqui? Não, não é possível que eu tô vendo isso aqui. Ah, essa que me pese, define permanentemente o seu dinheiro para infinito. Ai, 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 nada mais que um dia após o outro. Sete mil! Ai, meu Robux! Tá, comprei infinito, cadê? Não atualizou ainda não, hein? É, era melhor ter comprado dinheiro do que ter comprado infinito, mas vamos lá. Ah, agora foi, olha aqui! 18.308, hashtag infinito. E olha só o que eu acabei de liberar. Mamãe, me desculpa, mas a parada vai ficar meio triste pra você. Eu sei que você não deixou eu jogar, mas é. Ai, agora eu tô mais alto ainda. E olha só, cara! Doido, eu tô muito alto! Eu acabei começando ali, depois eu passei pra cá, e agora eu tô aqui. Meu Deus do céu, vamos se jogar, velho. Será que vai dar bom? Vou cair logo nessa pedra aqui. Ah! Ai! Oxi! Voei duas vezes. Que estranho. E acabei de quebrar aqui, ó, meu ombro. Minha... Ai, meu Deus, eu vou ter que ir pro médico agora. Vamos mudar agora e vamos passar logo pro próximo aqui de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! E agora eu tô muito mais, muito mais alto. Eu tava ali! E agora eu tô aqui! Vamos lançar, velho. Vamos lançar. Deixa eu ver, ó. Caraca, tá muito alto, velho. Eu vou... Nossa! Meu Deus do céu. É, eu vou logo aqui, ó. Ah, tá bem de boa até, velho. Eu achei que eu ia quebrar. Doido, se esse jogo tivesse animação de, tipo, sair assim, ah... Ah, ia ser louco, tá? Ué! Oxi! Aí! Deu aqui um azul agora, velho. Que isso! Mas não quebrei nada, não, direito. Meu Deus! Agora eu tô muito mais alto! Dá uma olhada e é todo... Cara, peraí, velho. Peraí, eu não preciso comprar exatamente. Eu posso subir aqui. Ô, tá de brincadeira, né? Não, você só pode tá brincando. Não, não, não. Peraí, você tá me zoando que é só eu subir aqui. Eu não preciso comprar a fase. Peraí, seus... Não, calma aí. Não, não, não. Não tô acreditando nisso, não. Mano, eu tô escalando multivereste, velho. Ó! Sério, tá muito alto agora. Vamos ver quantos ossos eu vou tá quebrando. Vamos lançar. Ai, 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 ai! Cadê? Por que que eu não usou o balão hélio? Aí foi. Doido, agora... Nossa, velho. Olha, quando eu tiver lá em cima, vai ser muito mais louco. Ah, meu Deus! Ai! Ah! O quê? Tive uma hemorragia! O que que tá acontecendo, doido? Meu Deus do céu! Que medo, ó! Caraca, nossa, doido. Agora foi muito top. Mãe, eu sei que você falou pra eu não subir muito alto, mas eu vou ter que subir agora. Logo pro número 8. Vamos testar. E foi! Vamos lá, hein? Caramba! Doido, eu tô muito alto. Dá uma olhada nisso aqui. E o negócio não para de subir. Olha essa escada sinistra. Ô, negócio macabro. É a escada pra morte. Eu vou subir essa escada, mas eu acho que eu vou me arrepender, tá? Não tem condição. Eu comecei lá embaixo e depois passei pra ali. Depois ali. Depois ali. Depois ali. E ali! E agora eu tô aqui em cima! Vai, 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 vai. Ai, 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 ai! Oxi! Aconteceu nada, né? Vai, doido. Uso... Ai, foi! Belê! Doido, meu Deus. Eu devo estar muito alto, cara. Ó! Ai, 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 ai. Será que se eu cair na água... Ah, não vai dar não! Ai, ai, ai! Doido, parece que eu tô sentindo a dor. Esse jogo é muito real... Não, não é realista também, né, velho? Também não é tão realista assim, né, cara? Mas vocês estão entendendo. O Roblox é realista. Também não é pra tanto, né, Marcelo? Tá de brincadeira, Roblox? Tão realista assim? O bicho nem quebra osso de verdade. É só uma animação. Mãe, eu sei que você falou pra mim não ir no 10. Mas... Vou fazer um esforço pra cair na água, tá? E agora, eu tô no ponto mais alto do primeiro mundo. Olha só. É aqui. Doido. Sério. Tá muito alto. Tem até um buraco ali, velho. Que que é isso? Poxa, credo. Que estranho. Mas eu não tô contente. Essa altura aqui não me deixou muito feliz. E eu vou subir aqui em cima pra melhorar mais ainda. Ai, ai, ai. Calma. Eu não posso... Eu não posso cair aqui não, velho. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Vai dar tudo certo. Aê, consegui. Ufa. Agora, eu estou no ponto mais alto do primeiro mundo. E vou me lançar, velho. Chegou o momento. Lance. Velho, olha a altura. Nossa. Agora eu vou usar o hélio. Vou subir mais ainda. E eu vou tentar cair ali na água, rapaz. E agora? Será que eu quebro algum osso caindo na água? Ai, 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 ai. Uuuuh. Sobrevivi. 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 Mano, não quebrei nenhum osso, cara. Não quebrei nenhum osso. Olha, ligamento torcido. Um. Mas tá intacto o meu esqueletinho. Rapaz, que esqueleto, velho. Ai, eu não queria fazer isso não, tá? Mas eu vou ter que fazer, velho. Olha isso. Mano do céu. Tem até o alienígena ali. Tá, vamos começar logo nesse primeiro aqui, então. Provavelmente eu vou estar em cima de algum prédio. Caraca, ó. Parece o quê? Logo aconteceu o quê, ó. Uma guerra mundial. Os alienígenas invadiram. Tá, tá, tá. E aí ficou desse jeito, ó. Ô, louco. Pera aí também, né, velho? Que isso, rapaz? Ó, 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 ó. Sobrevivi. É. Eita. Agora eu tô em cima de um prédio. E olha só aonde eu vou chegar daqui a pouco. Lá em cima. Mas por enquanto, vamos começar aqui nesses aqui de boa. Ah, vamos supor que eu tô aqui num... Em meu emprego. Ah, eu tô trabalhando aqui de limpar para-brisa e limpar janela de prédio. Ah, não, não, não. Aconteceu um acidente. Oi. Caramba, mas ô, louco, também. O cara que trabalha numa empresa dessa... Tuf. Sobrevivi. Um ossinho fácil de boa. Mas agora, vamos dificultar aqui a minha vida e vamos logo pro cinco. Ah, agora a parada melhorou, hein. Eu tava ali, ó, em cima daquele prédio e, ó... Aqui em cima agora. Doido, olha só. Eu vou ter que fazer um Skyfall. Vou ter que imitar logo aqueles filmes lá onde os caras têm que fazer aquelas manobras de paraquedas. Ah, eu vou ter que fazer isso mesmo, tá? Porque dá uma olhada, ó. Aí eu tenho que ir ali. Então vamos testar pra ver se essa teoria é plausível ou não. Ai, 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 ai. Calma, 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 calma. Recebi uma concussão, rapaz. Mas por enquanto, velho, meu esqueletinho não tá tranquilo. Eu quero chegar no nível que isso aqui tudo vai tá vermelho. Vamos passar agora pro level oito. Ah, agora melhorou, hein. Ó, velho, eu vou fazer só um teste. Vou deslizando aqui pra ver se eu quebro algum... Ai, 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 ai. Eu vou cair na água, eu vou cair na água. Eu vou cair nessa água, doido, eu vou cair nessa água, agora. Cérebro foi danificado, tive a meu ragia. Cara, esse daqui foi direto nu. Quase que eu cheguei no meu objetivo principal, mas ainda não cheguei. Com certeza agora eu fui parar lá em Jesus, né? Não tem condição. Doido, mas deixa eu ver. Eu quero pegar uma coisa mais da hora aqui, ó. Cê pode ver que tem muita coisa top. Vamo pegar uma jetpack. Tem como atualizar a jetpack. Doido, eu consigo fazer a atualização no máximo. Pronto, agora eu tô com a jetpack ativada. Olha só, eu tô aqui. Eu tô no ponto mais alto? Não, esse aqui não é o ponto mais alto, mas eu tô muito alto. Vou ativar aqui a mochilagem. Caramba! Isso, doido, é uma bomba atômica que explodiu. Não entendi. Caraca! Doido! É, foi o recorde agora, tá? Cê tá louco. Mãe, eu sei que você falou pra mim não ir no 10, mas eu vou ter que ir no 10, cara. Vamos no 10! Cadê? Como é que é? Eu não acredito que eu vou subir em cima do alienígena. Véi, eu queria muito ir ali em cima, pra falar a verdade. Só que eu acho que aquilo ali é outro mapa. Eu comecei ali. Agora eu passei pra cá. E no outro mundo eu vou chegar lá. Caramba, agora eu tô até um pouco preocupado. Doido, eu acho que eu vou ter... Agora eu chego no vermelho, tá? Agora eu chego no vermelho. Deixa de papo churajar. O que é isso? O que é isso? Dessa vez vai, dessa... Mano, olha isso. Caraca! Agora! Ufa! Foi mais leve. Foi mais leve do que eu achava. Ai, tá. Sobreviveria? Não sei. Acho que eu sobreviveria. Calma, calma, calma. Sobreviveria. Sobreviveria. Eu acho que sim. Não, sobreviveria não. Sobreviveria não, cara. Sobreviveria não. O que? Tá, beleza. Agora vamos lançar diretaço. Se eu usar jetpack, que eu acho que a jetpack tá acabando, é atrapalhando. Eu acho que agora eu chego no vermelho, tá? Vamos lá, vou bater com tudo. Como a... Ah! Ah, ô louco. Que isso, véi? Tá fraco demais. Agora vai, agora vai, agora vai. Opa, já... É. Eu acho que minha mãe vai ter uma grande dificuldade comigo na vida dela, hein? Ó, tem nem movimento mais com o corpo no movimento. Virou um... Virou um alface. Ó. Marcelo alface. Acho que eu sobreviveria, hein? Será? É, não. Eu realmente não estou satisfeito. A minha mãe vai ver uma coisa. O meu objetivo é quebrar todos os meus ossos. Tá aqui, ó. Zero osso. Zero osso. Zero osso. E eu ainda não fiz o seguinte. Não bate de bica. Vou fazer isso aqui agora. E eu quero ver. Será que se eu cair na lava é melhor? Acho que não. Não vai mudar muita coisa, não. Quero cair logo de bica. Ó, ó. Agora vai de bica. Agora vai de bica. Agora vai de bica. Ih, ih, ih. É disso? Não. Não caiu de bica, não. Mas quebrei 104 ossos. Isso não é possível. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 126 ossos. Cara, o corpo humano tem 220 ossos, eu acho. Se eu não me engano. Então quer dizer que eu não quebrei todos os meus ossos. Aqui, ó. Exatamente. Esse daqui. Cara, como é que eu caio de uma altura gigantesca e esse osso ainda continua intacto? Não faz o menor sentido. Mas agora a brincadeira vai começar a ficar mais zero. Porque eu já joguei nesse mapa aqui do 10. E agora temos o último mapa de todos. Vou comprar tudo isso daqui. E daqui a pouco a gente vai jogar um por um. O meu objetivo até o final é quebrar todos os ossos. Pra minha mãe nunca mais deixar eu sair de casa. Vamos lá, vamos dar apoio. E aonde que eu vou spawnar? Ih, jogo bugou. Ah não, foi, 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 foi. Beleza, eu spawnei aqui no lugar. Olha só a situação desse mapa, doido. Tô dentro de uma caverna gigantesca. Não faço ideia onde seja isso aqui. Rapaz, parece que é alto. Então vamos lá. Ai, caramba, escorreguei. Nossa, imagina escorregando. Ah, você tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Não, não, eu quebrei 22 ossos só com isso. Meu Deus. Deixa eu ir de novo. Porque agora a brincadeira vai começar a ficar de verdade. Vambora, ó. Vou pular daqui mesmo. Ó, 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 ó. Agora já melhorou. Agora já melhorou. Agora já melhorou. Agora já melhorou. E, e... Tuf! Ah, tá quebrando demais, velho. Eu gosto de quando dá aquele barulhinho... Mas quebrei 52 ossos. 22 ossos tá normal. É. Tá tudo de boa ainda, né? Eu acho que eu só não conseguiria andar mesmo. Mas... É. Só não conseguiria andar. Porque pelo que eu tô vendo aqui, ó. Isso aqui tá vermelho, mas a parte de cima tá tudo certo. Então eu conseguiria andar tranquilamente. Não, não conseguiria andar. Só isso. Mas conseguiria sobreviver. Conseguiria respirar. Tudo tranquilo. Agora vamos lá. Já tô selecionando dois. Vamos dar play. Vamos começar de baixo pra cima. Ó. Aqui já aumentou, hein? Ó. Já aumentou pra caramba. Só vai aumentando. Só que isso aqui acaba atrapalhando, velho. Porque eu vou bater aqui. Se liga, ó. Ó. Abati. Ó, 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 ó. Vai bater nessa quina aqui. Isso que eu queria! O cérebro foi danificado. Tive uma hemorragia. Recebi convulsão. Caramba! Doido! Imagina se esse jogo fosse realista e, tipo, quebrasse assim e saísse pedaço. Nossa! Aí, ó. Já melhorou um pouquinho, mas mesmo assim não tá tudo vermelho não, tá? Ainda tem uns pedaços aqui, ó. Tá vendo? A costela tá tudo certinho. O crânio aqui deu um pouquinho, né? Mas ainda assim tá normal. O pé, as mãos. Mas isso aqui ainda tá normal. Agora os que tá vermelho aqui, ó. Nunca mais eu vou conseguir mover, tá? Eu poderia ficar tipo na cadeira assim e nunca mais andar nem nada fazer nada. Então vamos mudar de mapa. Vamos agora no 3. Vamos voltar aqui e vambora, doido. Caramba! Agora vai ficar mais alto ainda. Eu tô achando... Ih, não. Vim pra parte de neve. Cara, eu não entendo isso aqui, véi. Que doideira. Aí o próximo, com certeza, eu vou pra ali, ó. Ou pra ali. Não sei. Tá tudo estranho esse mapa. Eu não consigo enxergar nada. Então vambora, rapaz. Ó, já deu merda aqui. Vou usar a mochila jato. Ó, 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 ó. Ô, louco! Cara, para, doido. Você tá grudando ainda? Tá beijando a pedra? Sai! Aí, saiu. Vamos deslizando, ó. Vamos deslizando. Vai deslizando tudo. Tá maluco, rapaz? Vai deslizando tudo, ó. Tá, tá. Ai, caramba. Tá, eu acho que aqui eu sobreviveria, né? Não. Agora eu sobreviveria mais, não. Vai cair na água, não. Acho que eu sobreviveria, não, véi. 116 ossos quebrados. 118 aqui com algum problema. Sobreviveria. Sobreviveria, sim. Sobreviveria, sim. O crânio tá de boa. Cara, se você for ver aqui, ó. A partir daqui, o pescoço, tudo, a espinha aqui, você vai precisar. Mas daqui, ó, esses ossos aqui, você pode viver de boa. Tipo assim, você vai precisar de ajuda pra fazer as suas necessidades. Mas eu sobreviveria. Acho que sim. Vamos agora pro 3? Ou é o 4? É o 4. Vamos agora pro 4. Já tão quase chegando a metade desse mapa. Ah, o negócio vai ficar estourado. Beleza. Ó, nossa doido. Parece logo o quê? Uma cobra gigantesca, né? Ó, parece uma cobra. Vamos então descer daqui. Ah, você tá de... Você tá zoando? Não. Não. Ó, que isso? Quebrou nada, né? Aqui eu sobreviveria, obviamente. Aqui até você, quando tá aí na rua, na sua rua, acontece isso aqui com você, ó. Até se você tiver na sua rua, isso aqui acontece. Quebrou dois ossos. Ah, isso aqui já tá exagerando. Já tá exagerando. Porque não faz sentido isso aqui, não. Não faz sentido isso aqui, não. Ó, 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 ó. Beleza. Vai. Ó. Ai, garoto. Ó, caramba. Ó o tamanho desse buraco. Nossa, agora eu vou bater com tudo. Ai, 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 ai. Nossa, ficou roxo. Que isso? Gotligmatized. Doido, ficou roxo. Mano, primeira vez que fica roxo, velho. O que veio? Quebrei esses ossos. Articulações. Ah, tá. Ficou roxo, doido. Que estranho. Nunca vi aquilo. É porque aquilo ali não tem tradução, né? Vocês viram? Tava em inglês. Mano, ficou muito doido. Tá, beleza. Vamos agora logo pro 5. Eu acho que é o 5 agora, né? Mudar de mapa. Agora já estamos literalmente na metade. 5. Falta aqui mais alguns. Mas tá ficando da hora, hein? Já tá começando a melhorar. O negócio vai ficar tenso. Aí, ó. Vambora. Ó, agora tá muito alto, velho. O bom desse jogo é o seguinte. Cara, eu vou pra cima. Que isso, doido? O que tá acontecendo? Vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. Não, pra lá, idiota! Aí, agora vai. Vamos tentar cair lá na água. Ó, o cara fazendo aqui, ó. Birropo! Vai, 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 vai. Nossa, doido, ó. Olha o tamanho disso. Ai! Tá, mas ainda tô vivo. Deveria ter mostrado assim. Ah, você morreu. Com certeza deveria ser muito mais top. Ó. Tá. Oxi! Amorteceu! Vocês viram que o jetpack amorteceu? Caramba, jetpack amorteceu. Doideira. Esse 5 aqui eu não gostei muito, não. Mas, ó. Já tá começando a ficar basicamente quase tudo vermelho. Então, vamos mudar de mapa. Vamos pro 6. O negócio tá ficando sinistro, tá? Vamos pro menu. Vamos dar play. E agora a brincadeira vai começar de verdade. Tamo no 6. Falta só mais 4. Vamos lá lançar. Ó. Calma, 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 calma. Beleza. Agora sim, hein. Ó, ó, ó. Vai, 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 vai. Ih, isso foi. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Consegui, consegui. Ai, 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 ai. Mano, não tá quebrando tanto osso, velho. Aquela hora eu tinha quebrado 140 osso. Caramba. Mas aqui, ó. Perdeu todas as juntas. Não consegui mexer nada no braço. O bicho vai ficar todo molengão igual boneco de posto. Vamos mudar de mapa. Vamos agora pro 7. Cara, eu quero zerar logo. Eu quero ver logo como é que vai ser o último. Tem aqui a loja. Eu acho que dá pra eu fazer uma... Isso, velho. Esqueci de fazer isso, ó. Quebra o nível. Ó, deixa eu fazer uma atualização aqui. Como eu tenho dinheiro infinito, eu consegui comprar todas as atualizações, melhorias. Olha, olha o preço que eu ia ter que gastar, tá, ó. Meu Deus, eu ia ter que jogar o jogo aqui, ó. Eu ia ter que ficar dois dias jogando esse jogo pra pegar esse nível de quebra aqui, ó. Vamos pegar level 50. Acho que agora sim, hein. Nível 50 de quebra tava zero. Doido, eu acho que agora vai fazer uma diferença do caramba. Vamos dar play? Não, na verdade eu quero trocar o mapa. Ó, cadê? Stop. Vamos logo aqui. Eu tô no 8. Esse aqui é o 8. Acho que esse aqui é o 8. Doido, já tô começando a ficar muito alto. Vamos lançar. Agora o meu nível de quebra tá 50. Doido, agora eu vou quebrar todos os ossos. Ó, vai bater aqui, vou ver. Ó, tuf. Tuf, tuf. Sem osso já. Sem osso eu nem fiz esforço, tá? Ó. Tuf. 124 ossos. Já é o novo recorde. Vou lançar aqui, ó. Vou cair de bica. Ó, ó. Pá. 134 osso. Ainda assim, eu acho que não é meu recorde não, tá? Nossa senhora. Acho que aqui eu sobreviveria, tá? Acho que aqui eu sobreviveria. Novo recorde, boa. Novo recorde. Beleza, tranquilo. Tranquilo, vamos mudar de mapa. Vamos vir aqui agora no 8. Já tamo faltando mais dois, hein? Vamos no 8, vamos dar play. O negócio vai começar a ficar doido, rapaz. Já tamo no antepenúltimo. Olha a altura. Tá maluco, doido. Isso aqui vai ficar muito doido, ó. Escorreguei na montanha. Mano, toma muito cuidado quando você for em montanha, porque isso aqui pode acontecer com você, tá? E não vai ser uma coisa muito feliz, não. Quando você for em montanha, toma cuidado. Num prédio. Ó. Agora eu vou bater de bica. Ó, 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 ó. Tá. Cara, não tá... Aí, ó, 170, novo recorde. Não tá fazendo aquelas convulsões, aquele negócio de cérebro. Tá bem triste. Mas quebrei aqui, ó, 175. Com certeza deve ser o novo recorde. Ó. Cadê? Não, não deu aquele barulhinho. Mas, ó. Tudo vermelho, tá? Tudo vermelho. O meu crânio sobreviveu. Então significa que eu sobreviveria. Sobreviveria. Com certeza eu sobreviveria, porque o crânio ainda tá branco. Então eu sobreviveria com certeza. Vamos lá. O último agora, o 10. Mano, agora é o último. É o mais top de todo esse jogo. Vamos voltar aqui. Vamos dar play. É o mais top do jogo inteiro. Ó. Tamo no negócio de lava. Tem um buracaço aqui. Cara, por aqui eu não vou não. Eu vou pelo outro lado mesmo. Vamos pelo outro lado mesmo, que é mais tranquilo. Depois eu vou pelo aquele lado ali, ó. Tô na montanha. E aí, beleza? Ai, escorreguei. Ah, que... Ô, louco. Aqui eu sobreviveria. Quebrei 49 ossos. Como assim eu quebrei 49 ossos, cara? Só deu um escorregão aqui. Até na vida real isso acontece. Tá de brincadeira, dono do jogo. Que isso, cara? Fiz nada. Escorreguei. Vamos dar um pulinho. Agora. Ó. Agora eu vou só escorregando. Eu acho que se eu for escorregando é melhor, véi. Do que eu ficar querendo bater de bica. Com certeza deve ser melhor. Quer ver, ó. Aí, tá vendo, ó. Tá vendo? Tá vendo? Com certeza deve ser melhor escorregando do que bater de bica. Porque aí eu vou bater mais ossos e vou quebrar mais ossos. Tá vendo, ó. 171 ossos. Aí já vai, ó. Cadê? 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 Ué, o máximo é 171? 185. Beleza. Já tá melhorando, ó. 188 ossos. Eu quero quebrar o máximo de ossos. 205 ossos. O meu crânio ainda tá de boa, tá? Eu acho que sim, porque eu não dei aquele negócio. Vamos lá. Ó. 205 ossos. Vou deixar só o jogo ir, véi. Olha o tanto de osso que eu quebrei. Ó. Cai na água. Ah, ô louco. Tá, mas eu acho que vai ser o novo recorde. Vai ser o novo recorde. Não, aqui não. Aqui eu não sobrevivo, não. Acabou, velho. O que eu queria fazer, eu consegui. Deixei todos os ossos vermelhos. Significa que eu morri. Acabou, cara. Aqui minha vida acabou. Não tem condição, não. Aqui com certeza morreu. Tá, mas eu vou fazer o seguinte. Vamos voltar no menu. E agora pra gente finalizar de verdade. O que que eu vou fazer? Vou vir na loja e vou fazer esses upgrades aqui. O máximo que eu conseguir. Acabei de pegar aqui meu autocliquezinho. Vou finalizar e vou apertar aqui, ó. Olha só como é que vai comprar sozinho pra mim. Não vou precisar fazer nada, 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 nada. E aí eu só fico aqui de boa, né, velho. Eu quero comprar tudo isso aqui. Porque aí sim a brincadeira vai começar, tá? Ó. Comprar level 100 em tudo. Cara, eu não sei se tem level máximo. Eu acho que deve ser o level 100. Não é possível que eu não tenha level máximo. Cara, não tem level máximo, velho. Como assim? Doido, eu vou comprar level máximo em tudo pra gente finalizar logo aqui. Tá de brincadeira. Ó. Mano, ó o tanto de tempo que eu teria que gastar nesse jogo se eu não tivesse comprado dinheiro infinito, ó. 30 milhões. Nossa senhora, isso aqui é só um upgrade. Eu ia gastar... Nossa. Quem já jogou esse jogo sabe. Porque ia demorar muito. Mano, como assim, doido? Eu tô level 200. Meu Deus, é impossível a pessoa conseguir esse level. Não, não tem condição. O cara vai ter que viver nesse jogo pra conseguir esse dinheiro. Aê, foi! Boa! Consegui! Level 300 é o máximo. Então eu vou ter que deixar... Meu Deus, tem muito, velho. Tem muito ainda pra tá comprando. Eu vou ter que deixar todos no nível 300. Meu Deus, vai demorar uma eternidade. Mas vamos lá. Pronto, todos estão no máximo agora. Vamos brincar. Olha, eu acho que a pessoa, se fosse pagar com dinheiro mesmo, sem dinheiro infinito, ia demorar, tá? Ia demorar muito. Vamos vir agora no menu principal. Deixa eu só ver aqui utilitários. Eu tô com o melhor. Não. Sem dano? Cara, como assim sem dano? 50 milhões? Caraca, olha a atualização. Vocês viram que eu tive que pagar um bilhão? Doido, agora eu tô com tudo no máximo. Sem dano. Todas melhorias no máximo. Já tô no último mapa. Agora... Não, sério. Agora sim. Isso aqui eu já comprei. Aqui, ó. Isso aqui eu não comprei, né? Quebras infinitas. 50%... É, divisor de ossos. Cara, o que isso aqui faz? Aumenta o limite de ossos quebrado de 200 para infinito. Permite que você quebre menos além de 100%. Ah, então eu só posso quebrar 206 ossos. Mas se eu comprar isso daqui, deixa infinito. Entendi. Aí eu vou poder quebrar ossos infinito. E aí com certeza eu vou estar ganhando mais dinheiro. Mas mesmo assim eu já tenho dinheiro infinito. Vamos no play. E agora eu tô tudo no talo. Mano, eu tô... Caramba, ganhei velocidade. Caramba, ganhei velocidade. Ó, tem um negocinho aqui. Que que é isso? Ah, tá. É uma bola. Ó. Caramba, eu tô numa bola agora. Olha. Mano, eu vou sair do mapa, doido. Também não é assim, né? Caraca. Tem como sair do mapa, não. Tem como sair do mapa, não. Tem barreira, tem barreira, tem barreira. Caraca, as ideias, véi. Será que eu consigo chegar no final sem quebrar nenhum osso? Vamos tentar chegar no final sem quebrar nenhum osso. Ai, aqui eu já quebrei. 21 mil osso quebrado. 24. 50 mil. 100 mil. Meu Deus do céu, doido. Ó. 115 mil osso quebrado. Caraca. 200 mil osso quebrado. Mano, e eu me contentando com 200 ossos só, sendo que eu posso quebrar mil. E se eu quebrasse um milhão de ossos? Cara, eu consigo quebrar um milhão de osso. Ó. Ativei aqui a bola de gravidade. Mano, eu vou quebrar um milhão de osso. Eu vou quebrar um milhão de osso. Meu Deus do céu, doido. Um milhão de osso eu vou quebrar. Caraca. O limite era 206. Eu já tô com 480 mil. Eu vou quebrar um milhão de osso. Caraca. Rapaz, você tá louco, doido. Que que é isso? Mano, eu vou quebrar um milhão de osso. Caraca. Não tem condição isso aqui não, véi. Daqui a pouco eu vou voltar lá pra cima, ó. De vez eu cair, eu vou subir. Tá tudo desfocado a minha tela, ó. De vez eu descer, eu subi. Vamos lá, vamos lá, ó. Eu quero quebrar um milhão de osso, cara. Aí, ó. 800 mil. 826. 840. 55. Eu quero quebrar um milhão de osso, rapaz. Quero quebrar um milhão de osso. Vai, 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 vai. 900. Vai, um milhão logo, caramba. Eu quero um milhão de osso. É agora, é agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Foi. Um milhão de ossos quebrado. Meu Deus do céu. Ô, já chega também, né? Ô, vai parar não? Para aí, rapaz. Parou. Boa. Aqui eu morri. Aqui eu morri. Aqui não tem o que eu fazer, não, tá? Mas, é isso, velho. Caramba. Finalizamos o vídeo aqui com um milhão de ossos quebrado. Nível 100. Cheguei no máximo, né? Acho que eu cheguei no máximo de nível. É isso. Fiquem até os seus amigos. Eu sou vocês e tchau.